Gente, olha só, diante do crescente número de vagas de emprego disponíveis aqui em Três Lagos e em toda a região, a Casa do Trabalhador, em parceria com diversas empresas, tem intensificado os esforços para contratar mão de obra qualificada. Para facilitar aí esse processo, quatro mutirões de emprego foram organizados ao longo desta semana. Acompanhe a reportagem. Nesta terça-feira, na Casa do Trabalhador, acontece o primeiro mutirão desta semana, com vagas para jardineira e servente de limpeza. Mas essa é apenas a primeira das quatro grandes oportunidades para quem busca um emprego. Na quarta-feira, às 9h, a ação será voltada para a contratação de empacotadores, repositores e operadores de caixa, funções muito demandadas por supermercados da cidade. Já na quinta-feira, também às 9h, o foco será em vendedores e profissionais de marketing. E para encerrar a semana, na sexta-feira, o mutirão será voltado para motoristas carreteiros. Devido à quantidade de vagas de trabalho sobrando no mercado de Três Lagos, toda semana a Casa do Trabalhador tem realizado mutirões na tentativa de preencher essas vagas. Já Cira de Lima, captadora de vagas e coordenadora dos cursos de qualificação profissional da Casa do Trabalhador, falou da ação que acontece nesta semana. Olha, nós temos algumas vagas para supermercado, né? São várias, operador de caixa, empacotador. Temos também para motorista de caminhão guincho, mecânico, motorista carreteiro. Tem várias funções, bastante vagas. Sim, nós estamos deixando o espaço aberto, estamos convidando as empresas parceiras, né? Às vezes tem empresa de fora, ela não tem escritório, não tem local. A gente cede a sala para ela, né? E convida para participar do processo seletivo presencial, que aí a gente consegue liberar o trabalhador mais rápido, né? Então, ela analisa o currículo e fala um pouquinho da empresa para o trabalhador e já vai tendo resultado o quanto antes, né? Já Cira destaca que existem dificuldades para o preenchimento de vagas em alguns setores, como supermercados. E um dos maiores desafios é a falta de transporte público após as 22 horas, o que impacta diretamente a disponibilidade de trabalhadores para esses horários. Sim, nós temos bastante dificuldade, são vagas rotativas, né? Vaga que ela se estende assim a semana toda, às vezes o trabalhador tem um domingo só por mês de folga. Mas, enfim, eu acredito que aquele pai de família ou a pessoa que veio de fora e busca oportunidade, é interessante ela ficar de olho, porque às vezes ela não tem experiência, né? Ela precisa de um tempo no mercado de trabalho e aí depois ela vai e negocia um novo horário. Um pouquinho da maior dificuldade de preencher essas vagas são pela falta de transporte, né? Nossa cidade tem um horário curto de ônibus, às vezes precisa de um horário maior e precisaria de mais bairros ter o ônibus, né? O transporte para o trabalhador estar indo. Mas eu acredito que esse mutirão a gente vai permanecer nesses horários, né? Que ajuda a empresa, ajuda a população e eu espero em breve conseguir preencher essas vagas. A falta de transporte público adequado também afeta as contratações no shopping center da cidade, que assim como supermercados, encontra dificuldades para preencher as vagas devido à ausência de transporte noturno. A maior dificuldade de preencher as vagas do shopping é pelo horário e a distância. Não tem ônibus, se eu não me engano, é até às 22h30, né? Tem horário, tem pessoas que saem às 23h15, então teria que ter um horário até umas 23h30, pelo menos, que aí ficaria flexível para o trabalhador e alguns bairros também que não entram o ônibus, né? A pessoa tem que ir de bicicleta, já sai muito tarde e aí fica difícil para preencher as vagas. A pessoa tem que ir de bicicleta, já sai muito tarde e aí fica difícil para preencher as vagas.